Formato, o shopping da decoração, tudo em 20 pagamentos para você aproveitar e arrasar na decoração da sua casa. Venha, você tem uma super loja, atendimento que você gosta e aí você aproveita ofertas incríveis. Tá aqui um exemplo, esse conjunto super confortável, 3 lugares, você vai ter aqui 2 lugares. Esse é o conjunto Caribe, almofadas acompanham, 20 parcelas de 165 e você leva esse super conjunto para a sua casa. Muitas outras opções, escolhendo o tecido e sempre com muito bom gosto em vários endereços. Formato Móveis, Francisco Morato, 1177, Teodoro Sampaio, 1465, Shopping Lar Center e ofertas especiais na Avenida Amazém 669. Aproveite, é Formato Móveis.